e eu e a Delza montámos um fomos saber como é que funcionava lá no Brasil e montámos um negócio de as chamadas as quentinhas ou as marmitex dependendo do estado tem nomes diferentes e pronto, apetrechámos de tudo comprámos um fogão novo comprámos todos os parafenália que precisávamos e pronto, e ela ficou na cozinha e eu dava um apoio no início no início do dia, digamos assim e depois então eu quando a comida estava pronta eu agarrava nas marmitex e ia entregar nós recebíamos as chamadas os pedidos por chamada e pronto, eu agarrava naquelas coisas e ia entregar nos vários clientes e aí voltamos outra vez à linguagem que eu queria principalmente os nossos clientes eram pequenas lojas de comércio, não é? e peão de obras portanto, as obras então eu ia entregar as comidas nessas obras e tudo muito a correr porque eu não podia ficar à espera o dia todo sei lá que me pagassem então eu agarrava no carro ia lá num determinado sítio que tinha sei lá dez peões antes pediam, não é? mas tinha sei lá imagina duzentos peões e dez pediam comida ou cem peões de obra e dez pediam sei lá então chegava lá deixava o carro parado lá no meio da rua e ia a correr um celta um celta um celta dois portas um ponto zero e pronto e largava o carro porta desaberta lá com a porta aberta ia para dentro da obra entrava lá dentro e encontrava o primeiro peão que eu encontrava eu perguntava onde é que está o fulano porque eu tinha a lista de quem tinha pedido quem é onde é que está o fulano que eu não os conhecia depois comecei a conhecê-los porque ia lá muitas vezes mas no início onde é que está o fulano tal e andava lá pela obra com a marmitex lá na mão e subia as escadas descia as escadas sei lá do outro lado do prédio até que ah não vai lá no primeiro andar e deixe lá no lá com o supervisor pronto e o supervisor depois então chamava as pessoas e fazia a distribuição das cantinhas mas aquilo era tudo motivo para quase parar a obra toda para ouvir o portugues porque eu ia lá para o primeiro andar entregar a comida e normalmente o que é que se fazia depois para simplificar não foi nada combinado depois foi uma dinâmica que se foi gerando que eu entregava a comida lá no supervisor lá na salinha do supervisor quem tinha pedido a comida já sabia que àquela hora estava pronto ia lá pagava e eu já não pronto já não tinha que correr atrás das pessoas no meio da obra toda porque aquilo nos primeiros tempos era uma loucura porque imagina assim um quarteirão em obras e eu tenho que encontrar uma pessoa que está lá num telhado ou está lá num andar não sei aonde quer dizer era uma aventura e a galera e a galera se amarrava na tua a galera queria saber tudo sobre você é isso que você me falou isso isso ia passar por aí mesmo que assim de facto depois entregava a comida e queria receber o dinheiro rapidamente para ir fazer outro pedido para ir fazer outra entrega e o peão de obras queria ouvir a história e a mim dava uma sensação que eu era aquela cobra a hipnotizar o passarinho estás a entender? eu falava falava e o pessoal ficava ali tipo eles nem falavam eles só ouviam e perguntavam alguma coisa mas ficavam só a ouvir porque eu acho que o sotaque o sotaque eles ficavam embora já não fosse um um sotaque 100% de Portugal porque eu já tinha alterado muita coisa mas eles ficavam naquela naquela curiosidade de perceber o que é que eu estava a falar entendendo? nem sequer era a história nem sequer era o sentido que eu falava mas as palavras eu acho que era isso não tenho a certeza mas penso que era isso o dia o dia que os portugueses e digo no modo geral entenderem a admiração e o respeito que os brasileiros tem por Portugal e pelos próprios portugueses essa bobeira essa bobagem de separação de divisão isso acaba só basta vocês quando eu falo vocês porque você é português entenderem que nós temos por vocês uma admiração fora do normal meu avô era português minha avó era português e eu escutava horas e horas das histórias da minha avó o porquê que ela foi para o Brasil o que aconteceu nós temos uma visão lá no Brasil que os portugueses são os trabalhadores que é aquela galera que sabe então a gente tem isso a gente tem isso e os portugueses se apegam que vocês sacaneavam a gente a gente sacaneia a gente mesmo a gente é assim a gente é diferente a nossa brincadeira não é menosprezando o português é de mim não a gente sacaneia a gente mesmo a gente sacaneia é a nossa forma de brincar mas o respeito e a admiração que temos pelos portugueses é uma coisa fora do normal deixa eu te falar um negócio e o que que assim para a gente poder encerrar esse assunto aqui e partir para uma outra história interessante o que que você achou como é que foi a tua experiência no Brasil o que que você achou literalmente do Brasil você moraria no Brasil? é assim hoje já não sei vou-te ser franco hoje já não sei eu quando saí de Portugal eu vou-te dizer assim eu acho que não eu acho que não e vou-te dizer porque porque é que eu tenho essa dúvida porque assim de facto quando eu saí daqui eu não tinha nada não tinha emprego antes tinha Adelza não é na minha vida mas não tinha e tinha uma casa em Portugal tinha a minha família felizmente ainda tem mas quer dizer em termos de não tinha onde me agarrar é o que eu quero dizer não tinha um um emprego não é e assim então fui para o Brasil nesse nessa nessa demanda digamos assim à procura do emprego obviamente que o emprego viria uma nova forma de vida etc mas assim hoje hoje eu digo-te que não não é não era o o destino preferido para mim para ir viver pela insegurança no caso não é não quer dizer que seja uma uma coisa geral do Brasil que eu normalmente quando eu falo com as pessoas eu conheço o Brasil eu não conheço o Brasil eu conheço partes partes do Brasil porque o Brasil é imenso para ser exato para ser exato Belo Horizonte e Búzios é e de passagem o Rio pronto de passagem nem sequer conheço muito do Rio é só de facto a passagem pronto e entretanto ah e conheço também Bahia conheço uma parte da Bahia tu vês que é uma parte da Bahia nem sequer é a Bahia toda é uma parte conheço uma parte do Espírito Santo também portanto conheço pontos pontos no Brasil não conheço o Brasil todo e pronto mas como não conheço o Brasil todo acredito que daquilo que eu não conheço as coisas também sejam completamente diferentes daquilo que eu conheço e portanto para dizer que a insegurança que não é generalizada como é óbvio no Brasil todo mas tem é muito inseguro em relação àquilo que eu conheço do que é seguro faz sentido né pronto então assim pela insegurança eu não não era um país que eu optasse mesmo dizendo ah vai lá para um estado que não tem tanta não tem tanta insegurança mas eu não optaria porque eu tenho que me mexer tenho que me movimentar dentro do país eu não sou uma pessoa que fique parada muito tempo e portanto começarem-me a trancar a pôr dentro de vedações aí não então pela segurança eu não optaria e pelo custo de vida quer dizer como tu sabes a gente quando quando sai da realidade brasileira para uma realidade por exemplo europeia as coisas mudam completamente diferentes eu sei lá eu aqui posso comprar uma uma coisa qualquer eu não sou muito materialista mas é um exemplo né ou posso ir ver um espetáculo qualquer coisa posso gastar em qualquer coisa num mês que no Brasil teria que pagar se calhar um ano não sei não estou aqui a tentar comparar coisas mas só para as pessoas terem uma ideia que de facto no Brasil o custo de vida é muito mais alto e foi pronto também posso dizer que foi uma das coisas que me fez sair do Brasil na altura em 2012 e 12 portanto quando eu saí de lá tive lá nove meses e quando saí foi precisamente por isso porque o custo de vida começou a ficar tão alto que eu ia com trazer uma sacolinha lá de plástico com uma laranja e um vinagre e não sei o que ia lá no mercadinho e deixava lá 10 reais 15 reais e eu achava assim não mas eu não não vou conseguir viver aqui com este custo de vida e pronto então decidi vir embora voltando lá à questão do viver no Brasil se eu viria se eu iria viver porque que é a minha dúvida eu gosto eu gosto como é óbvio o clima é bom as gentes são ótimas só que a cultura é conhecer novas novas formas de ver a vida como o Brasil é multi digamos que assim é uma manta de retalhos tem várias formas até de culinária de ver sei lá de falar o nordeste não tem nada a ver com o sul a forma de falar enfim é super desculpa é super interessante mas mas eu não posso chegar ai está um dia espetacular de sol chegar lá tirar uma fatia de sol e agora vou comer sol não posso fazer isso infelizmente aquilo que é muito bom boas praias bom interior também eu não sou só de praia eu também gosto muito de serra de mato de disso tudo gosto disso tudo só que infelizmente como turista eu vou lá e já lá fui várias vezes depois até de ter latado nove meses mas só como turista não pra ficar pra ficar é de facto muito complicado tchau